Eita, solzinho bom, né? Foi por isso que eu sumi uma semana praticamente, ou mais, porque eu gripei, fiquei mal pra caramba por conta desse tempo, mas enfim, vamos lá. Voltando aqui, como vocês já viram, eu vou apresentar mais um produto que chegou pra mim da Shopee, que na verdade eu esperava que era uma coisa, no fundo foi outra, mas me agradou. Eu já vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera aqui do celular, direto pra essa, enfim, pra esse produto que chegou, que eu achei que era de um jeito e veio de outro, vamos lá. Bom, tô falando desse bichinho aqui, ó, é uma luminária, né? Isso aqui é o meu xarope, pra eu acabar com a tosse, aqui só pela misericórdia. E aqui, ó, eu comprei essa luminária, né? E eu confesso pra vocês, eu achava que era maior, né? Porque na foto mesmo, o celular que eles colocam de exemplo, fica certinho nessa bancadinha aqui, né? Que é pra carregar o celular por indução. E aí eu coloco o meu celular e ele simplesmente passa aqui, ó, né? Tudo bem que eu acho que vai do tamanho do celular, né? Mas eu não acho que tenha um iPhone desse tamanho. Mesmo o mini, eu acho que vai ficar pra fora. Mas enfim, esta aqui é uma luminária, ela tem despertador, ela tem o carregador por indução, ela tem esse RGB que você pode simplesmente mudar, né? Ó, a cor aqui, ó, deixa azul, verdinho, o que mais tem? Aí fica aqui, ó, piscando todas as cores juntas, aí tem o vermelhinho, que é um outro trem aqui piscando junto e mais, e tem desligado, né? No caso o RGB, mas o relógio tá funcionando. Tá piscando aí porque na câmera não tem como fazer assim, né? Mas, ó aqui, ó, eu vou deixar, é uma cor que eu gosto pra caramba, inclusive dizem que essa cor ajuda a dormir, né? Sei lá, ela contribui para o sono. Mas enfim, além disso, ela tem Bluetooth também, que eu posso ligar meu celular e colocar a musiquinha aqui. Ela tem despertador, né? Que é facinho também de configurar tudo através desse botãozinho aqui. Se caso você colocar alguma música, você pode mudar nesses outros aqui, dar o play e pause. Esse daqui, inclusive, se você segurar, ele liga e desliga. Enfim, praticamente, é esse o review que eu tenho pra falar. Na verdade, eu sempre quis ter essa luminária, e como eu falei pra vocês, eu achava que ela era só um pouquinho maior, né? Mas enfim, é bonitinha, né? Vai servir mais de decoração, obviamente, e pra carregar o celular. E eu gostei, né? Eu comprei na Shopee, eu peguei na promoção lá que... Se encontra, normalmente, essa luminária aqui por R$60, R$70, pelo menos era o que eu tinha visto. E eu peguei na promoção por R$39. Então, eu achei que vale a pena, e eu gostei pra caramba. Por esse motivo, eu tô fazendo esse reviewzinho aqui pra vocês. Tem outras coisas que estão chegando da Shopee, que em breve também eu vou falar pra vocês. Mas enfim, mostrando pra vocês um pouquinho aí dessa luminária... Ah, deixa eu pegar a caixa pra mostrar pra vocês, que pode servir de exemplo e pra comprovar aquilo que eu falei. Tá vendo, ó? O celular aqui em cima, ele fica certinho nesse negocinho de carregar ele. Mas quando eu coloco meu celular, ele passa. Mas tá tudo bem, ele carrega, funciona direitinho, bonitinho, tá? Ele veio aqui nessa caixinha. Bem, quando eu vi a caixinha desse tamanho, eu já falei. Quase foi a mesma reação que eu tive do ventilador lá, que eu já mostrei pra vocês. Inclusive, eu fiz vídeo aqui também, tá? Mas, de maneira geral, eu gostei pra caramba. A única coisa que eu não testei ainda foi o despertador, né? Eu confesso pra vocês, quando eu tenho que acordar cedo, eu presto que eu acordo automático. Eu tenho o meu despertador interno. Então, dificilmente eu vou usar essa coisinha aqui. A não ser pra testar mesmo, pra ver se tá funcionando, né? Tudo certinho, todas as funções. Mas, de maneira geral, eu gostei e por isso tô recomendando. Eu vou deixar, caso vocês queiram adquirir, o link dessa luminária na descrição do vídeo ou fixado. Beleza? Então, fica aí pra vocês, mais um review bonitinho. Ah, um detalhe. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela vem só com esse cabinho aqui, ó. Bem pequenininho, tá? É um cabinho bem pequenininho. Eu tenho uma extensão aqui que... Ah, não repara na sujeira aqui que eu tenho que limpar, tá? Eu tenho que mudar essa extensão também, mas eu vou colocar ela aqui pra baixo, pra não ficar aparecendo, né? Pra deixar bem, bem cleanzinho, assim. Só a luminária. Mas, enfim. Esse cabo eu achei pequenininho pra caramba. Se caso você tiver um cabo maior, eu acho que fica até mais interessante. Tudo bem que ela fica pra cabeceira, né? Pra cabeceira, não. Pra... Pra mesinha, assim, né? Que a intenção é essa, né? Deixar de decoração nessas mesinhas aqui de canto de cama, tá? Mas, enfim. Mostrando pra vocês. Beleza? Então é isso, gente. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E assim que chegar mais produtos da Shopee, ou eu tiver atualização lá das porcentagens, dos ganhos que eu tenho visto, aí já compartilhei com vocês. Tenho feito, na verdade. E aí eu compartilho mais novidades com vocês, tá? Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui.